Então só pra ajudar a galera aqui, eu gosto sempre de fazer isso aqui, Tata me ajuda, o Diego Dias tá de verde, né? Vamos lá, o Diego Dias tá de verde, é o menorzinho, né? Você vê o pequenininho, o pônei, você vê o pônei e é o Diego Dias. Ô Diego, ó sacanagem o Tata com você aqui. É o pônei. Vamos localizar os filhos, é o pequenininho. É o pequenininho, tem o Hulk, o Hulk é o Simão que tá de laranja, o cara tá parecendo o Hulk, mano. Simão tá de laranja. E é o Hulk, bombado. E o meu amigo Ciro Oliveira. O Ciro Oliveira. O Ciro Oliveira, o Ciro das antigas, o piloto treta, piloto de motocross. Bragantino Ciro, hein? Comedor de linguiça, hein? É verdade, azul clarinho, azul escuro. Tá de azul calcinha e azul mais escuro ali. Então de verde o Diego Dias, pelo menos a principal tonalidade que os uniformes hoje... O Diego tá usando uma motocicleta dois tempos, é uma Yamaha YZ250 dois tempos. Agora vocês tão vendo o Ciro Oliveira. O Ciro, o número 19, ele mantém pro freestyle o número que ele utilizou no motocross durante muitos anos, né? Cara, eu narrei muita corrida do Ciro, cara. Andava e anda até hoje muito bem. Ciro Oliveira, parceiraço, né? A turma da equipe chega lá, conversa com eles. Eles fizeram um treino hoje à tarde e o Ciro acabou batendo o pé, né, Tata? Mas pelo jeito, graças a Deus, tudo bem, né? Não, graças a Deus. Grande profissional. É um ótimo piloto. Além de ótimo piloto, ele é um piloto que tá bem forte. Então ele tá tranquilo e tem muita experiência. Agora o Dieguinho... O Diego é mais amarelo do que verde, né? É porque depende do lado que olha, né? Se você olha do lado esquerdo, é amarelo. Se você olha do lado direito, é verde. A criatividade dessas fábricas de uniformes, de roupas hoje, são fantásticas, né? Uma roupa mais linda que a outra, né? Tá um leque infinito de cores aí. É, e a gente tem grandes fábricas, né? O Erton Valadares, a IMS. Meu patrocinador. É, tem a turma Nossa SW, tem a turma Edgers, ProTorque. Tem muitas marcas hoje sensacionais. Não são patrocinadores do evento aqui, mas a gente tem que valorizar esses empresários que usam a criatividade com seus marketing, com seus designers, né? E é dia a dia, estão inovando. Muito, muito, muito legal. A galera que tá vendo aí, que tá assistindo, eles estão dando uma esquentada. Estão medindo, né? O salto pra poder fazer com 100% de precisão. E primeiro a coisa é segurança em primeiro lugar. O que que o piloto mais gosta de ouvir na hora do freestyle, Tata? A energia da galera. Fora a energia da galera. O Ciro Oliveira tá vindo. Ah, eu achei que ele já ia ressaltar. É rock'n'roll, música eletrônica, batidão, o que mais? Acho que varia de piloto pra piloto. Vai de cada um. Eu sou bem eclético. Eu, por exemplo, escuto qualquer tipo de música. Mas a melhor música é a energia da galera mesmo. Eu acho que agora vai começar. Ciro Oliveira já se posicionou. Vamos ver se ele vai vir. Vai saltar, vai saltar. Saltou. Aí o salto de aquecimento, né? Dois saltos de aquecimento de cada piloto. Dá pra gente falar que é um salto de reconhecimento também, né? Pra reconhecer se tá tudo ok. Tá bem apertadinho, né, Tata? Eles são bem no limite ali pra impulsionar. Tá num espaço tranquilo. Tá bem tranquilo. Valeu, Simão. O Simão acabou de fazer um salto. Agora o Dieguinho, pequenininho. Vamos lá, Diego. Vai fazer também o seu salto de aquecimento pra gente começar alguns saltos mais radicais no freestyle. Diego Dias. Tata, como evoluiu o freestyle no Brasil, né? Como os pilotos evoluíram, né? Eu tenho visto cada salto. O Carlinhos tem... Nós temos um evento aqui de freestyle. O Arena Freestyle. Eu tenho visto cada um mais lindo que o outro, né, Tata? E você volta rápido, né, Tata? Vamos ver o Ciro. O Ciro Oliveira já vem. Vamos ver o que ele... Mais um salto de reconhecimento. Quando é que você volta, Tata? Eu já tô no freestyle, nunca parei. Eu vim aqui prestigiar meus amigos, o Lê, o Carlinhos, todos os pilotos. Esse mega evento. Eu tô a 100 quilômetros daqui em São Pedro. Eu não podia perder a final. Marcelo Simões agora dando um salto. Eu que tive o prazer de participar do primeiro Arena Freestyle, que foi lá em Goiás. Acho que já tem uns três anos. Verdade, verdade. Estávamos juntos lá, né? Foi bem legal. Uma super iniciativa do Romagnoli. Diego Dias. O Dieguinho que é o popstar, né? Verdade. Ele é show. Onde ele chega, ele é espontâneo, ele brinca bagunça. Agora a gente tem o Ciro Oliveira. Super piloto. Ele foi protagonista do MTV Sport, né? Isso, a rota explosiva. Isso, a rota explosiva. Ele não pode ver nada que ele quer explodir. Vamos ver. Ciro vai saltar. Ciro Oliveira mandando um neck neck irado. O Ciro que é a marca registrada dele. É esse neck neck com a entortada. Onde ele joga a motocicleta para o lado direito, a traseira. E desloca o pé por cima do banco. Muito bom. A galera já faz o maior barulho lá. Sempre lembrando que os locutores do Freestyle sempre lembram e falam. O combustível dos pilotos é o grito da galera, né? Exatamente. A moto tem um combustível especial, mas o nosso mesmo, a energia positiva que a galera transmite a cada salto, a cada adrenalina. Quantos filmes você participou como dublê, Tatá? Eu participei do Velozes e Furiosos 5. O dublê. Quem viu as cenas de moto da Gal Gault, aquela atriz. Não foi a mulher, fui eu. Então aquela gostosona lá era eu. É você que estava de menino. Eu estava de menino. Vamos lá. Marcelo Simões. Mandando um switchblade indian irado. O Simão que tem uma plasticidade incrível. Eu sou fã do Simão. Que flexibilidade lá em cima, hein, Tatá? Muito, muito, muito. Ele eleva o nível das manobras ao limite. Caraca, moleque. Mandou muito bem. Vamos ver o Diego. Dieguinho mandando um sit grab one hand heart attack, onde ele leva a mão direita até o pé e segura com uma mão só no banco da motocicleta, nesse buraco. O que a galera não conhece é o grebe. Leandro Romaioli foi um dos primeiros a fazer no Brasil. O Leandro Romaioli foi um pioneiro, né? Ciro mandando um heart attack. Heart attack eu gosto de chamar de bananeira, né? É, bananeira. Ele plantou literalmente uma bananeira com uma mão. O Dieguinho fez com uma e ele segurando o guidão. Aí pegando a energia da galera. Marcelo Simões. Vamos ver o Simão. Vamos ver o Simão. Vindo aí, aliando. Ele sempre que dá uma empinadinha antes do salto. Olha o Super Ken. Irado. É muito parecido com o salto que o Ciro fez. Só que ele está para o outro lado. O Pinde, ele chuta para o lado esquerdo e o Simão chuta para o lado direito, que é o Super Ken. Legal. Agora o Dieguinho, Bull Terrier, o famoso Bull Terrier. O Bull Terrier pequenininho. É o Pint. Olha o Cliffhanger esticadaço, mano. Legal. Essa é uma das manobras perfeitas. O Dieguinho faz todas as manobras perfeitas, mas essa é alinhada com a bengala da moto. Quem está tirando foto aí vai ver. Totalmente alinhado. É verdade. E ele tem que segurar toda a suspensão dianteira com os pés. Com os pés. E tem uma lixa lá para segurar. Ciro mandando um tweak. Olha que irado. Faz barulho, galera. Sensacional o salto do Ciro. Valério, uma coisa legal. Tipo assim, mudou a posição da mão. Muda o nome do salto, né? Como que consegue decorar todos esses nomes, gente? É complicado. É verdade. Você tem razão. 20 anos de freestyle, a gente ainda não decorou tudo. Se ele virar a cabeça para um lado, é um nome. Se ele virar para o outro, é outro, né? É verdade. Agora o Simão mandou um shoebox, onde ele põe as duas pontas do pé na caixa de ar e fica sem as mãos, onde ele segura o guidão só com a cintura. Mas o piloto cria muito, né? Porque ele puxou esse assunto dos nomes dos saltos. Os pilotos criam muito, né? Alguns saltos levam o nome de alguns pilotos. De alguns pilotos. Olha só que irado. O Diego mandando um Flintstones, side-wide, onde ele sai com os dois pés para o lado e tira as mãos do guidão, ficando literalmente fora da moto, pedalando para o alto. Flintstones seria alguma coisa do tempo da pedra, sei lá, né? Só que sem as mãos ainda, pior. Sem as mãos, né? Olha a entortada do Cirão, o famoso Whip. A galera, olha lá, jogou a moto e vai para a galera. Ah, vai para a galera. Vamos lá, rapaziada. Fazer barulho para o Cirão aí, sensacional. Parabéns, Cirão. Whip top, mano. Muito, muito bom. Lembrando que nós temos um brasileiro que foi campeão... Marcelo Simões. Mundial da entortada. Mundial da entortada. Está aí com a gente, que é o... Exatamente, é o Diego. O Simão manda uns turn downs sinistros, onde ele fica de ré. O Ciro manda uns whip. Aí os dois mandando juntos, vocês vão ver. Mais um salto de freestyle. Marcelo Simões mandando um double neck indie irado. Essa manobra é clássica do Simão. Legal. Perfeito o salto também do Simão. Vai para a galera, a galera vai com ele. Muito, muito lindo o salto. Vamos lá com o Diego Dias. E o backflip. Chamou no backflip. Não quis ficar para trás e o Dieguinho já levantou a galera. Olha que bacana a galera aplaudindo em pé, Valério. É isso aí, vamos levantar a galera. Backflip para vocês. É só aqui, hein? No Arena Cross. Olha o barulho. A gente no Arena está acostumado a estar mais próximos. Estão distantes, mas a vibração que vem de lá é uma loucura. Chega a rupiar aqui dentro. Muito bom. Pegou a galera de calça curta, né? Pegou. Uma surpresa. Mandou o... Mandou o flip para a galera. Backflip ali, sensacional. Valeu, Diego. Marcelo Simões, Ciro Oliveira, Diego Dias, o Gui Quirilos, que é primo do Fred Quirilos. O Fred está aí? O Fred está na Califórnia treinando. Mas tem um Quirilos aqui? Tem aí, ó. O Gui Quirilos é o primo dele. O Gui era para estar com a gente aqui, hein, Gui? Você fugiu, hein, Gui? Abraço ao Gui Quirilos. Vamos ver aqui o que o Cirão vai mandar agora. Cirão vem. Super Ken. Super Ken. Ele repete o salto. A outra manobra do... É uma manobra parecida que o Simão fez, mas cada um tem um estilo, cada um puxa para um lado. Mas o nível técnico é enorme porque ele tem que segurar já no ar, ele tem que segurar a motocicleta naquele que se chamou de buraco, eu adorei. Você resumiu aquela entrada. É, o grab, né? Agora ele fez o Super Ken One Hand ou o Side Show. Eu não consegui ver direito aqui, mas ele fez onde ele joga as pernas para o lado esquerdo, é direito, fazendo o Super Ken, e ele tirou uma das mãos. Vamos ver o Diego. Antes ele mandou o Backflip. Rock Solid, irado. Caraca, para ele trazer a mão de volta ali, tem que ter uma pontaria enorme, gigante. Totalmente da motocicleta, literalmente voando. De novo é aplaudido de pé lá o Diego. Diego Dias vai dando um show com o Simão e o Ciro Oliveira na noite desse sábado aqui na Arena. Vamos lá, Cirão. O Tatá está cheio de fã aqui no Face também. O pessoal mandando alô aqui para o Tatá, o Carlos Silva. Segue a gente lá, Tatá FMX no Instagram, na fanpage também Tatá FMX. Marcelo Simões. Eu não consegui enxergar daqui, eu sou cego, Valério. Esse é o meu problema. Não, o vidro atrapalha um pouquinho. Não dá nada não. Tatá, como era o nome da loura mesmo? Aí, ó. Cliffhanger. Como era o nome da loura lá que era você? Ah, Gal Golt. Gal Golt. Diego Dias. Abortou o salto, né? Isso. Quando o piloto aborta por segurança. Ou ele teve algum probleminha na reta, aceleração, não sentiu confiante, você aborta a manobra. Isso é segurança em primeiro lugar. Ó, Ciro Oliveira. Deu mais uma abortada. É um pouco difícil, porque eles fazem a curva na terra, pegam o concreto. Nós treinamos em concreto, tudo bonitinho. Mas aqui tá super. Olha só o Simão mandando um combo. Sweet Blade pra Indy. Combo. Combo é bom. Duas manobras, olha lá. É, duas manobras. Sweet Blade pra Indy & Air. É, quem tá em casa tá tendo replay. Mas o pessoal pode rever depois pelo YouTube também. Diego Dias, vamos ver o que ele vai fazer. Double Grab, onde ele segura com as duas mãos no grab da motocicleta. E tem reprise também amanhã, né, Valério? No Band Internacional, às 16h30. Valério, vou deixar um recadinho pra galera que tá assistindo. Com a vontade. Pessoal, todos os pilotos que vocês estão vendo, são todos os pilotos profissionais. Você quer praticar esporte? Procure um local apropriado. Procure um profissional pra te instruir. E equipamento de segurança em primeiro lugar. Você vê a galera empinando pela rua, fazendo baderna, não tá com nada. Quer andar na rua? Anda com segurança. Capacete afivelado. Capacete sempre afivelado. E é isso aí. Segurança em primeiro lugar. E vamos buscar o esporte. Procurar evoluir o esporte. O Dieguinho, pô, é uma superação. O moleque começou direto no freestyle. Ele não passou pelo motocross. E hoje ele tá aí mandando um backflip. Tá fazendo tudo. Levando o extremo. Ciro Oliveira. Marcelo Simões. Olha lá, o Cirão já tá vindo. Vamos ver o que ele vai aprontar. Olha, double grab. Perfeito, né? Perfeito, alinhadinho. Double grab perfeito do Ciro Oliveira. Bragantino Ciro, da terra da linguiça mais apimentada do Brasil. O Negretão tá aí. Você já entrou naquela fria, né, Tatá? Já. O Negreti danado, uma vez, deu uma linguiça pra gente lá, rapaz. A gente tá com o Massude também assistindo a gente. Ô, Massude Nassau. O Massude é o tanque de guerra original. Filho do saudoso Chicão, rapaz. Marcelo Simões. Ó, secretário lá, hein? Vamos ver o que o Simão vai fazer agora. Ó, empinadinha. Ó, é clássica a empinada do Simão. Olha o tardar do Simão! Caraca! Campo atual campeão mundial, galera. Eu quero ver vocês levantarem e aplaudirem esse cara. Sensacional! Botou a moto de lado no Arena Freestyle. Ele ficou de ré, né? Ficou de ré. Ficou de ré. Boa, boa, boa. Muito bom. Ele foi campeão mundial na Alemanha com essa entortada, hein? A gente tá vendo a repetição. Dieguinho mandando um double grab em Indianair. Legal, belo saldo também do Dieguinho. Nosso pequeno, notável Freestyle, o Meio. É o Meio piloto. O piloto inteiro. Não, ele é Meio piloto e faz o que dois pilotos fazem. É verdade, sensacional. Olha lá o replay. Quem tá em casa, tá sendo nesse momento... Olha a entortada. Ó. É de ré, ele ficou. E ele deu uma olhada pra trás mesmo, né? Vamos lá. Olha o tsunami do Ciro! Olha a bananeira, handstand, tsunami. Levantou a galera. Botou uma banana perfeita. Plantou a bananeira ali na moto. Caramba, ele passou com o corpo, né? Ele passa, ele fica literalmente de handstand. Olha lá, ele planta uma bananeira e olha pra trás. Look back. Irado, Ciro. Parabéns. Sensacional, Ciro. Perfeito. O Simão. O Simão, proprietário da HM Fitness. O Simão que é todo fitness, né? Ele já, acho que até competiu de crossfit. Ele tá muito forte, cara. Até a roupa fica justa pra ele. Ô, Tata. O Carlinhos, o maior, passou um rádio aqui. Diz que o Negrete já roeu todas as unhas ali do lado. Calma, Negretão. Calma, Negretão. Tia, calma, Negrete. Olha, o Superman Old School clássico do Simão. Look back ainda, hein? Super bem. Como é que é o comprimento de solto? Superman. Superman e? Look back. O que é o look back? O look back é quando ele olha pra trás. Além dele fazer o Superman, ele olhou pra trás. Vamos ver o Dieguinho. Vamos ver o Diego. Tsunami também. Plantando bananeira. Tsunami. Olha. Segura, Dieguinho. Segura. Aí, ó, galera. Vamos pra cima. Se tivesse a gente lá em Barretos, lá na turma dos Independentes, seria... Segura. Segura. Olha a bananeira perfeita. Mas o perfeito saldo. A gente estende. Segurou. Ele aterrissou um pouco antes, então... O Dieguinho com meio metro de perna ainda segurou a moto lá em cima, hein? Verdade. É bem lembrado, Tata. O Dieguinho tá forte também, hein? E representando... Legal. Ô, Tata, a gente vai pra parte final, então, agora? Agora acho que vai ser a sequência deles. Vão vir a sequência. Eu adoro. Eu acho que é esse momento. Agora é o trenzinho. Agora é top. Eu acho o trenzinho. Eu acho o mais legal. Vamos ver se a galera vai animar, galera. Eu quero ver todo mundo com a mão pra cima aí, rapaziada. Vamos lá. Todo mundo com a mão pra cima. Todo mundo com a mão pra cima. Passando energia positiva agora pro salto sequência, hein? Vamos lá. Todo mundo com a mão pra cima nas arquibancadas aí. Levanta a mão. Não paga nada. Vamos levantar a mão. Energia positiva. A turma vem no trenzinho. Eu acho simplesmente maravilhoso. Nós vamos pro encerramento da apresentação do Freestyle. Ciro Oliveira, Marcelo Simões e Diego Dias. Vamos lá. Faz barulho. Faz barulho. Faz barulho. Tweak. Sweet Blade. Sweet Blade do Dieguinho. Perfeito. Faz barulho, galera. Uhul. Você só confere Freestyle Motocross aqui no Arena Cross, hein? Levantando a galera de Lençóis Paulista. A galera que veio prestigiar o Arena Cross. Ciro Oliveira, Simão, Diego Dias. Cada um vai mais pra dois saltos. Podia parar não, né? Podia parar não. Não dá vontade. Tá tão bom, cara. Eu tô comendo minhas unhas também. O Negretão tá comendo as dele. Eu já comi minhas duas. Rapaz, falta 12 pras 10. Eles já estão há 22 minutos aí. Parece que acabaram de chegar com a gente aí. Porra. Então o penúltimo salto também no trenzinho. Cada um vai criar. Mais dois saltos sequências. Isso. A gente tem esse e depois tem o último. Vamos lá. Tem mais um último salto. Vamos ver o que eles vão mostrar pra galera. O Ciro tá puxando a fila. Eu não ouvi a galera. Você ouviu a galera de lá? Eu não ouvi. Cadê a grita aí da rapaziada aí? Agora eu acho que eu escutei, hein, Valério? É verdade. Vamos lá. Foi, foi, foi. Ciro Oliveira. Marcelo Simões Diego Dias. Ciro. Marcelo. Diego. Faz barulho aí, galera. Diga, dona Ken. Quero mandar um abraço a Ivanilde Veiga também que tá assistindo a gente aqui na Arena, tá? Beijo aí. Um abraço pra todo mundo que tá assistindo a Arena pela internet, pelo Sport TV. Olha lá, Ciro Oliveira mandando um heart attack irado. Galera, avisa em casa. A gente tá ao vivo pelo Facebook, YouTube, Budsport, Sport TV. Manda a galera assistir nós aí, hein. Nós só não conseguimos cortar, foi a novela da Globo. O resto, tudo que nós entramos. Olha lá, rapaziada. Último salto sequência. Quem quer ver mais um salto aí? É isso aí, rapaziada. Agora vai ser o salto com o combustível dos pilotos. Ó, tô até rupiado aqui dentro. É o barulho da galera. Ciro, Simão e Diego. Ciro puxando a fila. Ciro vai puxar a fila pro salto de encerramento. Vamos ver o que eles vão puxar. Atenção, Lençóis. Atenção, São Paulo, Alô, Brasil. Ciro. Encortada. Simão. Pertal. Diego. Backflip. Cadê a energia, galera? Vamos aplaudir. Simplesmente sensacional. Maravilhoso. Perfeito. Uma apresentação pra gente guardar com muito carinho nossas memórias. Diego Dias. Marcelo Simões. Simão. E Ciro Oliveira. Galera, eu queria parabenizar o Carlinhos Romagnoli, o Lê, por essa iniciativa de colocar o freestyle motocross pra galera. Porque tem muita gente que não tem oportunidade de ver isso ao vivo só pela TV. Então, poder levar o freestyle, o flip, a entortada, a energia das manobras pra galera nas cidades onde tá tendo as corridas são impressionantes. E é isso aí, rapaziada. Eu quero agradecer vocês. E daqui a pouco a gente vai entrar com mais uma bateria. O Valério já tá descendo. E é isso aí. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado.